O mais grave no caso do Pablo Marçal, o Fabio daqui, ele já não se preocupa em negar as acusações. Ele vai só se adaptando às acusações. Ele está aí às voltas com uma sentença criminal, está rodeado de correligionários que estão enganchados no PCC, e ele vai ajustando a sua lábia às circunstâncias. À medida que a indignidade vai sendo exposta, o Pablo Marçal esconde a pecha, a fama de indigno, atrás de uma pose de indignado. Então, chegamos a esse ponto. O sujeito vai ficando exposto durante a campanha, verifica-se que ele é um personagem indigno, e ele fica indignado com a própria indignidade. Então, ele já afirmou, o Pablo Marçal, que renunciaria à candidatura se provassem que ele foi condenado por integrar uma quadrilha que furtava contas bancárias na internet. E nessa sabatina da Globo News, ele trocou a negação pelo figurino de coitadinho. Ah, eu queria ser uma pessoa que nunca foi processada, um menino que nem peida, mas infelizmente foi injustiçado, foi uma bobeira mesmo que eu fiz. Bobeira não é crime, não é? Bobeira. Todo mundo erra. Aí ele disse, reconhece que passou três ou quatro dias numa cela da Polícia Federal. E aí ele cuida meticulosamente, ele cuida de arrastar o padrinho político do Guilherme Boulos para essa sua prosa. Ah, a gente tem um presidente que fez a maior quadrilha, e vocês estão aqui pegando em coisa que eu peguei R$ 350,00 para ajudar na minha casa. Então, ele transforma um furto qualificado num álibi do menino que sonhava em não soltar pum, soltava pum, mas ajudava a mamãe em casa a encher a geladeira, R$ 350,00. Era uma coisa tão comezinha, agora vocês estão me importunando com isso. E aí ele se declara constrangido com o áudio, com o inquérito policial que injetam o PCC na biografia dos seus companheiros de PRTB. Aí diz, olha, eu estou só usando esse partido para concorrer à prefeitura, depois eu posso sair. Fala isso estalando de pureza moral, como uma virgem no bordel. Então, está entendido que o cinismo é o mais próximo que o Pablo Marçal vai chegar na verdade. Até porque ele já percebeu, e o último Datafolha revelou isso, que o cinismo em São Paulo, a maior metrópole da América Latina, o cinismo dá voto. Sobretudo quando ele é monetizado pelo algoritmo, rende voto. Então, esse é o personagem. Então, cabe aos adversários lidarem com o personagem, esse personagem que não vai chegar mais próximo da verdade, se não por meio do cinismo. E é trabalho dos adversários, inclusive, nessa altura, realçar o personagem, mostrar o personagem, expor a contradição do personagem, até para que esses eleitores, que estão tendendo a votar no cinismo, percebam que podem cometer um erro. Então, é papel dos candidatos. Nessa altura não dá mais para ficar tratando, fazendo cálculos políticos. É preciso expor o candidato. E ele já mostrou que realmente está disposto ao valetudo. E, nesse valetudo, ele já nem se preocupa mais em negar o que é, a essa altura, inegável. Então, ele vai ajustando o discurso, já não nega nada, reconhece, passei mesmo pela cadeia. Mas eu era um menininho que sonhava em não soltar pão. E peguei ali uma mixaria para ajudar na minha casa. Então, quem quiser comprar o personagem, que compre.